Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e com o anúncio oficial marcado para a semana que vem dia 12 de maio, saíram as primeiras informações já agora sobre o novo Assassin's Creed. Elas vazaram assim como aconteceu com o Black Ops 3, graças a um material de marketing enviado a um site antes da hora. Não são muitas, mas já é alguma coisa, vamos lá. Ah, e essas imagens aí são dos jogos anteriores da franquia, beleza? Vamos começar pelo nome. Até agora o novo game estava sendo chamado de Assassin's Creed Victory, uma referência possivelmente à era vitoriana de Londres, período e local onde se passa um jogo. Mas parece que ele mudou o seu subtítulo. O nome visto agora é Assassin's Creed Syndicate. O nome do protagonista também vazou, ele deve se chamar Jacob Frye, mas nada além disso sobre ele é mencionado no material. Nele a descrição do jogo está assim. Assassin's Creed Syndicate vai transportar milhões de jogadores para uma recriação surpreendente de Londres durante a Revolução Industrial, onde vão encontrar um enorme mundo que terão de ver pra crer. Ainda no material, dá pra ver que o jogo realmente está com o lançamento marcado já pro final do ano. Ah, e ele é o primeiro game do estúdio de Quebec da Ubisoft. Para completar uma informação interessante e curiosa, parece que a Ubisoft, pensando em não abandonar a geração passada e o seu potencial de vendas e lucros, vai lançar um Assassin's Creed também pro Xbox 360 e PS4. Até mesmo o Wii U aparece listado no material de marketing. Só não se sabe ainda se vai ser o mesmo jogo da nova geração e PC ou um novo jogo à parte, como foi na época do Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Rogue. É isso galera, fiquem ligados aqui no meu canal, que eu trago todas as novidades do novo Assassin's Creed assim que elas forem divulgadas, beleza? Não deixa de se inscrever aqui no canal pra ficar ligado em todas as informações. Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coetton